Roupa de Simone Mendes rasga durante o show Durante sua apresentação na festa do peão de Barreto, Simone passou por um perrengue. No meio do show, a sertaneja sentiu que a calça rasgou e teve que improvisar. Ela riu e seguiu se apresentando. Não demorou muito para que sua equipe trouxesse um casaco e ela seguiu o show com a roupa improvisada. Anitta quer mudar tudo. De acordo com a funkeira, ela não sonha apenas em ser rica e feliz, mas sim em marcar e mudar a história. Ela afirmou isso durante sua entrevista ao Saia Justa, onde disse que quer poder dizer que mudou tudo e que houve um antes e depois de Anitta. E que espera ser lembrada até depois da sua morte por conta do seu legado. Ela está de volta. Selena Gomez anunciou o seu próximo lançamento. A música se chama Single Song, que significa algo como solteira em breve. No dia 25 de agosto, a música estará disponível para todos ouvirem exatamente um ano após o seu último lançamento. Os fãs já estavam especulando sobre o anúncio da nova era de Selena, ainda mais que ela confirmou que está trabalhando em seu próximo álbum, mas até o momento teremos apenas essa música. Ela está de volta. Selena Gomez anunciou o seu próximo lançamento. A música se chama Single Song, que significa algo como solteira em breve. No dia 25 de agosto, a música estará disponível para todos ouvirem exatamente um ano após o seu último lançamento. Os fãs já estavam especulando sobre o anúncio da nova era de Selena, ainda mais que ela confirmou que está trabalhando em seu próximo álbum, mas até o momento teremos apenas essa música. Britney Spears está solteira? Britney e Sam estavam juntos desde 2016, quando ele apareceu em um de seus videoclipes. Em 2021, o casal noivou e em 2022 subiu ao altar, mas parece que nem tudo eram flores nesse relacionamento. Tudo indica que Sam teria confrontado Britney e saído de casa após suspeitas de traição. Logo mais veio o pedido do divórcio. Britney fez um acordo pré-nupcial para proteger seus bens e não comentou a situação. Apenas apareceu em suas redes sociais passeando na praia e sem aliança. Donita denuncia fã. Em vídeo, a cantora aparece brigando com um fã que supostamente estaria cobrando outros para tirarem foto com a cantora. No próprio vídeo, o rapaz tenta desmentir a cantora, mas ela diz que já viu acontecer. Olha aí. Pessoal, para todos vocês, escutem aqui. Se esse menino estiver cobrando dinheiro para vocês, para vir me encontrar, eu já vi ele cobrando dinheiro. Eu já vi. É mentira, é tão mentindo para você. Eu te juro que é Deus. É mentira, é falso de print. Eu não cobrei. Já cobrei de algum de vocês? Não. Ana Castela e Belly Kaffer juntas Ana Castela e Belly Kaffer já são parceiras na música Não Para, mas o encontro inusitado chamou a atenção quando elas decidiram soltar a voz em um estacionamento e performaram Shallow, de Lady Gaga e Bradley Cooper. Dá uma olhadinha. É mentira, é mentira, é mentira. Ela está com os dentes, ela está com os dentes, tudo, galera. É verdade, é igual com a bola. Ela está com a bola em cima e bota embaixo, não é? Você parou? Você parou. Só o que você está fazendo, você está fazendo isso? É não, porque eu não vou aguentar com o barbeiro, com a massa. Eita que está solteira. Eita aí. Beyoncé manda recado para Liso. Enquanto se apresentava em um dos shows da Renaissance World Tour, Beyoncé declarou amor a Liso. Liso está em um momento delicado, já que está sendo acusada de gordofobia, assédio sexual e a violação de diversos direitos trabalhistas. Luisa Sonza lançou Campo de Morango, hit que fará parte do seu novo álbum Escândalo Íntimo. Com 1 minuto e 16 segundos, a música está sendo bastante criticada na internet, tanto pelo fato de ser curta, quanto pelo fato de falar dos mesmos temas que várias outras músicas da artista. Luisa revelou que o seu álbum terá o total de 26 faixas, divididas em 4 blocos. Campo de Morangos estará no segundo, que de acordo com ela, será o mais feliz dos 4. Ela falou ainda que já esperava que seria muito xingada depois de lançar a música, justamente porque o prazer feminino ainda é um tabu. Novas músicas vindo aí. Anitta liberou um teaser de I Used To Be e de Cassie Cassie, seus novos hits para o mercado internacional. As músicas farão parte do seu próximo álbum, Funk Generation A Favela Love Story, que contará não só com faixas em inglês, mas também em espanhol. Cassie Cassie ainda não tem data de lançamento, mas I Used To Be sairá no dia 17 de agosto. Um vídeo recente mostra o astro coreano Psy performando Gangnam Style após 11 anos do lançamento da música. Olha aí. Note que já estava lá. O que é isso? Zé Felipe plagiou a melody Pelo menos é o que muitos fãs estão apontando O sertanejo costuma lançar os clipes com participação de sua esposa, Virginia Que sempre inaugura a dancinha da música para o TikTok A dança do seu último lançamento, o hit Marrento Está sendo acusada de copiar os passos de Love Love da MC Melody e do Naldo Melody está sempre envolvida em polêmicas de direitos autorais Mas parece que dessa vez ela está no lado plagiado Larissa Manoela expõe seus pais no Fantástico A atriz contou que quando chegou à maior idade Ela não sabia nada sobre o quanto ganhava ou sobre seu patrimônio em bens E a partir daí, passou a questionar seus pais sobre isso Ela possuía sociedade em três empresas Cujos lucros giravam em torno do seu trabalho Mas em uma delas, apenas 2% do negócio pertencia a ela Mesmo após os 18 anos, Larissa revelou que recebia mesada E precisava pedir autorização dos pais para fazer compras Apesar do patrimônio de 18 milhões de reais Larissa vai deixar toda sua fortuna para sua mãe e seu pai E recomeçar sua vida financeira do zero para evitar mais conflitos